A pandemia mudou a rotina das escolas. O afastamento foi necessário para a proteção de todos. Mas está chegando a hora de retornar às salas de aula. Não sabemos quando tudo irá voltar ao normal. Mas já estamos preparados para a retomada das aulas presenciais em segurança. Convidamos você a conhecer as medidas de segurança e higiene que adotamos no Colégio Visão. Nosso protocolo de segurança foi criado com base em pesquisas internacionais e adotados por países onde as aulas presenciais já iniciaram, como a Dinamarca. Para este propósito, contamos com a consultoria técnica de um especialista no assunto, o infectologista Dr. João Prats. Tudo para proteger a nossa comunidade escolar, professores, colaboradores, alunos e suas famílias. A retomada das aulas presenciais segue quatro pilares. Triagem, distanciamento, rotinas de higiene, sanitização. A nossa equipe usará máscara o tempo todo. Para a segurança de todos. Os alunos também usarão máscara durante todo o tempo que permanecerem na escola. Vamos orientá-los a manter a distância necessária e segura de seus amigos. Como calcular essa medida? Abrindo os braços como se fossem voar. Também vamos monitorar com frequência a saúde de toda a comunidade escolar. Quem não estiver bem, deverá permanecer em casa. Mediremos diariamente a temperatura dos alunos, assim como dos professores e colaboradores, na entrada e na saída. Para evitar aglomerações, teremos horários de entrada e saída específicos para cada segmento. Educação infantil, Fundamental 1, Fundamental 2 e Ensino Médio. As crianças da educação infantil precisam ser levadas até suas salas. Muitas famílias também vêm buscar seus filhos a pé. Nestes casos, pedimos que aguardem nossos educadores nas áreas de espera e convivência e fiquem atentos às marcações no chão, que delimitam a distância mínima entre as pessoas. Instalamos tapetes desinfetantes nas entradas da escola e das salas de aula. Nas salas de aula, haverá distância de 1,5m entre as carteiras. Abriremos portas e janelas para a ventilação dos ambientes. Vamos reforçar as medidas de higiene nesse período. A lavagem das mãos, que já fazia parte da rotina de nossos alunos, será agora ainda mais frequente. Nossos educadores e colaboradores também intensificarão essas medidas. Espalhamos tótens de álcool em gel por vários locais da escola. Eles são acionados por pedais, sem a necessidade de uso das mãos. A limpeza da escola também foi reforçada. As salas de aula serão higienizadas três vezes ao dia. Todas as salas terão um kit básico de limpeza, com álcool em gel, desinfetante, para serem usados sempre que for preciso. A saúde e a segurança de nossa comunidade são nossas prioridades. Para que as medidas sejam eficientes, cada um deve fazer a sua parte. Para isso, realizaremos várias ações informativas e educativas. Espalharemos cartazes pela escola com orientações sobre as medidas de higiene e segurança. Apesar das novas regras, planejamos a rotina escolar, para que os alunos tenham muito tempo para brincar com segurança. Quando retornarem às aulas presenciais, tudo será diferente. É verdade, mas mesmo com o distanciamento, não faltará carinho, acolhimento, alegria e novas descobertas. Logo estaremos juntos novamente, em segurança. Até breve! Legenda Adriana Zanotto